Histórias e Histórias Dá um play macabre Quero dizer Renato Miral Vem vem Qual que era se eu tô ouvindo Baby Bebe o seu dinheiro que eu quero viver Bebe o seu relógio que eu quero saber Tendo falta para esquecer Quando vale o homem para amar você Minha profissão é sujar em lugar Bebe o seu relógio que eu quero viver Bebe o seu relógio que eu quero viver Se você está no olhar meu riso É que seu amor que dele não preciso Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Bebe o seu relógio que eu quero viver A relação a uma vacia assim Oh, 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 oh Eu tô queimando aí Maria deixou o povo queimar Maria tá deixando o povo queimar Vira pra cá, Maria Eu tô deixando o povo queimar Uhul Oh, 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 oh